Foi uma decisão tomada aqui no sindicato na sexta-feira, onde chamamos uma assembleia e daí apresentamos a pauta do que a patronal ofereceu e os índices oferecidos que foram julgados aqui em bloco foram rejeitados e partimos para um indicativo de greve, foi acramado e a maioria que decidiu pela greve, então a representação do sindicato está pronta a atender, porque é isso que deve fazer um sindicalista é apoiar a sua categoria no momento em que ele espera fazer um movimento, para daí nós tentarmos obter um melhor resultado. Bom, a direção do sindicato agindo com responsabilidade de encaminhar e apoiar esse movimento, nós procuramos orientar a categoria rodoviária e também para atender a necessidade do usuário, que vamos colocar aí um valor mínimo para atender essa necessária ao serviço essencial de 30%.